Música Jornalistas desportivos nacionais esperam um Sambola 2018 muito competitivo. Eles dizem que o investimento feito pelos clubes e pelos patrocinadores justifica que se produza um bom espetáculo de futebol. O investimento feito são todas as condições criadas para termos um bom Sambola 2018. Parlamento do investimento feito pelos clubes, o fato de termos uma empresa de provedores de serviço de televisão que vai transmitir os jogos, isso também confere outra importância ao Sercão. Portanto, esperamos um Sambola muito melhor em relação a todas as outras edições. Mas os clubes prepararam-se muito bem, tanto os grandes clubes daqui da cidade, tanto os clubes do resto do país. Vai ser uma competição muito rinhida, muito difícil para todos, porque todos quererão ganhar. Na perspectiva destes profissionais de comunicação, o campeonato nacional é manchado pela franca adesão do público aos campos. O advento de outras formas de diversão, sobretudo na capital do país, aliado ao preço dos ingressos, afastou os adeptos dos palcos de futebol. O Maputo tem muitas competições ou muitos divertimentos que fazem com que muitos afastem-se do futebol e vão para outras atividades, porque, por exemplo, quando chega o fim de semana, as pessoas lá fora, nas províncias, não têm muitas diversões que têm aqui em Maputo. Portanto, quando aparece principalmente o Sambola, toda a gente corre para lá, diferentemente do Maputo, porque o Maputo tem muita coisa ao longo do fim de semana. Aos amantes de futebol fica um apelo. Aos dirigentes dos clubes, para reduzir o preço do bilhete, porque as pessoas não têm capacidade financeira para pagar. Estabelecer um teto, pelo menos de 50 semestricais. Muita gente pode ir ao campo, porque o valor, neste momento, o custo de vida está muito alto. As pessoas não conseguem pagar. Preferem ir beber uma cerveja do que ir a um estádio apoiar uma equipa. O Moçambola 2018 inicia no dia 3 de março, em Xibuto, com os donos da casa a receber o desportivo Dinacala. Muitos prêmios vão marcar.